Por favor, precisa fazer feira agora. Meus filhos comem, sabe isso? Acho que eles ficam em pé como? Com o vento? Deixa eu aproveitar que tem uma feira aqui na porta. Já tô indo. O senhor me ajuda aqui. Lola, nós estamos no meio de uma crise. Você precisa ser razoável. Eu estava quieta no meu canto e o seu filho me veio fazer uma proposta indecente. Vocês fazem essa bagunça toda e eu vou ficar desmoralizada? O que é que tem eu ficar fazendo umas comprinhas, meu Deus? O que é que tem? Eu só queria que eu ficasse o quê? Sentada lá em casa? Sentada, tricotando, enquanto ele tá se esbaldando lá no futebol? Ah, não. Bem se vê o quanto o senhor me leva a sério. Ó, tá bom. Eu prometo, então. Quando ele voltar, eu racho a cabeça dele ao meio. Tá? E agora, por exemplo, a Zelda, você não precisa mais se preocupar. Não vai mais dar trabalho. Meu marido precisa limpar esse país das aventureiras vadias. Ah, seu alemão. Como é que essa mulher tá aqui? Não tem um homem pra segurar essa dona ou algo sem? Algo sem? Foi só virar as costas que já ficou pendurada no meu marido, né, filha? Essa uva aqui? Ela está docinha? Além de vagabundo, é surda agora, é? Tem não passada. Olha aqui. E não adianta fazer que eu não existo, hein? Você tem essa cara de santinha, mas não perdoa um na família. Fala comigo, menina. Pode me provocar o quanto quiser. Eu não vou me rebaixar. Ah, claro, claro. E se você se abaixar mais um pouquinho, nem a sarjeta você alcança. Coisinha minúscula. Minúscula vai ficar você depois que eu te achatar. Minúscula vai ficar você depois que eu te achar.